Buenos dias, graça e paz em Cristo, Jesus, vitória sempre. Bem-vindos ao Devocional Diário 5 Minutos com Deus. Em 5 minutos, tua vida pode caminhar. Esta semana estamos estudiando nossa identidade em Cristo. Esperança viva em Cristo. Livro de Colossenses capítulo 3 versículo 2 dice Pond vuestra atenção nas coisas do alto, de arriba, não nas da terra. Buscar as coisas de arriba significa buscar as coisas de Deus, de Cristo. As coisas do mundo podem ser engaixosas, mas estas incluem algo, mas não se limitam a nada comparado com o que Deus pode oferecê-nos. Que é compasão, bondade, alegria, humildade, mansedumbre, paciência, perdão, paz, canto, adoração, gratidão. Meu pensamento do dia é, se a vida parece desesperada neste momento, sepa que há uma esperança viva em Cristo, que tem o poder de mover e lograr tudo em sua vida. Presenta as suas pedições, unha-te com o aceito e vamos orar. Deus Santo, Padre Todo-Poderoso, oramos hoje. Presentamos nossa vida ante o altar. Se vamos buscar as coisas de arriba, devemos combatir e deixar os prejuízos culturais culturais, os seguimentos deste mundo, o modismo, pensamentos de outras pessoas. E temos que alinear nossas acções, pensamentos com as coisas que se encontram nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Para ser isto, sabemos que cosecharemos gozo eterno de Jesus. Ah, Senhor, venga emarcando assim nossa identidade em Ti, ó Cristo. Quita, ressuscita o teu povo espiritualmente para que eles podam ver que estão caminhando em caminhos que não podem salvar que estão buscando a alegria e o gozo, a felicidade, que estão buscando identificá-se com coisas que são temporais. E a maioria de tudo isso são puras ilusões. Al final, a gente sempre se frustra porque nunca alcança o que deseam só em Cristo a vida que tu puedas, ó Deus, traer tua identidade a cada um de nós que seamos como tu, que hablemos como tu, que pensemos como tu, Senhor. Isso é ser cristiano? Não como muitos que andam por aí dizendo que são cristianos e não tem nada de Cristo em eles. Não, meu padre, não queremos ser falsos cristianos, queremos ser verdaderos de hechos, não só de palavras, mas de hechos, de comportamento, de testemunho, testificar com nossas próprias vidas que Cristo está em nós, em nós. Sãna os enfermos nesta manhã, livra do povo, do mal bendice, os mais necessitados, afligidos, e resucita-nos, espiritualmente. Eu declaro que este dia de hoje seja de graça, seja de bendição e seja de paz em Cristo Jesus. Graças a Deus. Amém. É moná, tenga fé, pois Deus é bueno em todo o tempo, todo o tempo Deus é bueno, domingo à hora, nove da manhã, aqui na Igreja Ministério de Adoração, em Sacramento, horário local, estamos reunidos, buscando a identidade de Cristo, buscando ser cristianos verdadeiros, de hechos e de verdade. Acompanhe-nos aqui online por nossos canais, estarei predicando minha fé, esse meu escudo e identidade em Cristo. Visite também nosso sítio web em celebração dos 40 anos do Ministério do Pastor Eduardo em www.pescadordealmas.wixsite.com Música 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 Música